E aí galera, beleza? Sou o Couto Judense Araújo Nesse vídeo vou trazer uma nova versão da música Espetinho, de Gustavo Lima Vou fazer ela aqui em ritmo de seresta Espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar, não esqueça de deixar seu like e compartilhar Vamos lá! Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão doando E o meu é de dois mil e quatro Como é que vou bater de frente com esse desgamado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Sucesso! Valeu galera! Até o próximo vídeo!